Que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa, novamente nada, com mais um instrumento vendido aqui Beleza? Esse banjão bonito, caixa de oito aqui, ó Tem um novo design aqui, que tem a... Esse tipo de filetação aqui, ó No banjo aqui Você pode tá comprando pela minha loja virtuosa, que já tá elétrico, ó E pra ganhar até 12 vezes o cartão Emersonbrasamusic.com.br, é o meu site lá Entra lá E esse banjo bonitão aqui, ó Vai com a capa já Beleza? Já comprou a capa também Vai pro grande Rafael Tá aqui o papel aqui, Rafael, lá de Nilópolis, Rio de Janeiro Beleza? Muito obrigado, Rafael Tá tirando o somzinho aqui, acabei de dar uma finadinha pra testar aqui, ó Banjão bonito Tá parecendo a profissão aí Banjão bonito, ó Macio, corta macio aí, ó Beleza, Rafael? Valeu pela sua compra aí Emersonbrasamusic.com.br Se tiver alguma dúvida, é só mandar e-mail pra mim Emersonbrasamusic.com Lembrando que o meu Nextel mudou aí Muita gente tá tentando entrar em contato comigo e não consegue Meu rádio ainda tá sendo atualizado pro novo ID lá Mas o número do meu Nextel e o WhatsApp é o 947282488 947282488 Valeu, valeu! Um abraço! Valeu, valeu!